Salve rapaziada, beleza? Bruno Barra aqui começando mais um vídeo no canal. Galera, hoje estamos fazendo uma sessão de fotos, que lugarzinho top. Sessão de fotos para o lançamento da nova plotagem do 350Z. Eu já fiz algumas fotinhas lá na C4K, mas fui eu que fiz, assim, eu não sou muito bom com essas coisas, sabe? E aí eu chamei para o negócio ficar top mesmo um casal de amigo meu, que eles são fotógrafos. Olha que massa, o casal é fotógrafo e os caras mandam muito, rapaziada. É o Bruno e a Nath, eu vou estar deixando o link deles aqui na descrição. Os caras mandam muito de tirar foto de carro, estão apaixonados assim como eu. Então, galera, acessa lá para vocês verem as fotinhas top. E também para dizer que as fotos vão ser lançadas lá com exclusividade. Ou seja, eles vão postar antes que eu. Se vocês quiserem ver essas fotos de primeira mão, vão lá no perfil deles no Instagram e começam a seguir eles. Agora vamos lá acompanhar o que eles estão fazendo aí. Eu até quero aprender um pouquinho desse negócio de tirar foto. Eu sou um pouco ruim ainda. Filmar eu já sou ruim, agora tirar foto eu sou pior ainda. Bora lá. Primeira parada do dia, então, foi aqui na Praia Brava, né? Cenário estilo Miami, que eu acho que combina com o carro, né? Codes coloridos e tal. Eles estão ali tirando foto, ó. Ele estava tirando foto aqui nesse cantinho. Eu vou tentar tirar foto aqui também. Vamos ver se vai ficar bom. Ah, ficou bonito. Galera, esse lugar lindo que vocês estão vendo fica aqui na Praia Brava, em Tajair. Cidadezinha do lado de Balneário Camboriú. Eu moro aqui, só que eu moro lá do outro lado. Aqui é do outro lado da praia. É um outro condomínio aqui. E é muito bonito. São condomínios de prédios e eles fizeram toda essa arborização aqui. Olha que legal isso aqui. Tem toda uma calçada aqui, que dá direto na praia. É muito top esse lugar e eu escolhi ele especialmente pra gente fazer umas fotos. Como eu falei, o jogo foi inspirado em GTA Vice City. E por acaso é inspirado na cidade de Miami. E aqui parece muito Miami, né? Então eu achei que tem tudo a ver. Daqui a gente vai pra um outro lugar, que eu não sei direito qual que é. O roteiro tá meio mal definido ainda. Mas vai ser legal o dia, a gente vai tirar muitas fotos. E eu espero que vocês gostem. Lembrando que as fotos que a gente tira hoje, pessoal, eu vou estar postando lá no meu site também, em alta resolução, pra vocês baixarem papel de parede do celular. Vai ter tudo. E eu também vou estar colocando o arquivo da plotagem nova, pra se vocês quiserem fazer, sei lá, skin do jogo. Eu acho que vocês vão gostar, né? Vamos lá tirar fotinho, porque o dia tá só começando e tem muita coisa pra fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fizemos uma pausinha agora, Balneário Camboriú. Um lugar bem conhecido da galera aí, já pra tirar foto. Vários youtubers já vieram aqui. Eu também já vim aqui tirar foto 370. E agora vejo 350, um garzinho top demais. A gente tá se locomovendo aqui pela cidade. Vocês tão vendo que eu tô dirigindo o carro. Aproveitando pra dar um rolezinho com ele. A questão é que facilita muito levar o carro andando. Porque é um trabalho danado botar na carretinha. E a gente já foi em dois lugares de forma muito rápida. Se tivesse colocado na carretinha, provavelmente a gente não teria saído nem do primeiro lugar. Então é muito bom, muito rápido pra gente tirar foto aí em vários locais diferentes da cidade. E também é divertido, né? Dar com o carro. Eu tenho sempre um pouquinho de medo assim. Os caras enchem o saco. Mas estamos promovendo aqui nossa cidade linda de Itajaí e Balneário Camboriú. São duas cidades maravilhosas que eu amo aqui. Então eu espero que eles tenham um pouquinho de amor no coração, né? A gente tá só tirando foto, só gravando. A gente tá só tirando foto, só gravando. Galera, agora a gente parou aqui na Marina de Itajaí. Lugar lindo, sensacional. Agradecer o pessoal aí que conseguiu liberar a nossa entrada aí pra gente conseguir tirar foto aqui. Pessoal, olha a estrutura aqui. Barquinho fraco aqui, mano. Nossa, olha. O preço desse barco, galera. Compra brincando uns R$400, R$350,00. Eu não calculei direito, mas é muito R$350,00. A gente tá tirando as fotos ali. E com certeza essas vão ser umas fotos mais bonitas que a gente vai tirar hoje do dia. Porque o lugar é sensacional. E galera, quem quiser conhecer aqui a Marina de Itajaí é um dos pontos turísticos da cidade. Tem restaurante aqui também. Muito legal. Vou deixar o link aqui na descrição da localização e um telefone. Bem bacana, cara. Eu queria ter um barco também, né? Pra deixar aqui, poder vir mais vezes, né? A gente é do asfalto. Sessão de fotos rolando aqui. Parceiro Bruno. E aí, quem que tá achando do dia de hoje? Bonito carro, né? Fala mal do carro, né? O dia tá bonito e eu tô tirando bastante. O dia tá bonito. E esse lugarzinho, né, cara? Pô. Muito legal é que o pessoal deixou a gente tirar fotos. Galera, não esquece de seguir ele lá no Instagram. Que ele vai postar muita foto do carro. Tô falando que vai postar foto do carro, né? Eu vou. A última vez que eu fui encontro, ele não postou nenhuma foto. Porque foi muita foto. É, agora ele vai postar sim. Então, segue aí lá no Instagram. A Nath também tá tirando bastante foto. Se liga. O tamanho da empilhadeira aqui, cara. Nossa, é muito gigante. Acho que eu vou ter que tirar o carro. daqui, hein? Pera aí, já vou tirar ele. É, acho que não deu boa aqui, pessoal. Só não deixa cair em cima do carro, por favor. E o medo, galera? O medo, o medo, o negócio passando aqui. Eita vida. O Bruno e a Nath até fugiram. Deram a volta, nido. Da empilhadeira. Que trambolho gigante, hein? Caraca. É, pessoal. Já chegamos aqui na Evolution. Já com fortes emoção. A empilhadeira passou aqui do nosso lado. A gente levou um susto. Mas é isso aí. A gente tá aqui já. Tirando já algumas fotinhas. O carro tá lá no fundo. E tenho certeza que essa vai ser uma das fotos mais legais. mais bonitas aí. Tomara que vocês gostem. Achei pro celular de vocês. Porque vai ficar top. Achei pro celular de vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Deixar aqui o meu agradecimento especial pro Reginaldo, que é proprietário aqui da Evolution Containers, por ter cedido todo o espaço aqui. Então não é fazer aquele merchanzinho básico, eles trabalham com reforma, aluguel, tudo que vocês precisarem de container. Entre em contato com eles, os caras fazem de tudo aqui, muito top. O contato vai estar aqui na descrição, tá pessoal? Então se vocês tiverem interesse, entra lá e conversa com eles. E deixar o meu agradecimento aqui pro Bruno, né? Bruno e a Nath, dá tchau Nath. Vieram lá de Florinópolis pra fotografar o carro. Galera, não se esquece, o perfil deles no Instagram vai estar aqui embaixo. Se vocês quiserem fazer uma foto pro carro de vocês, né? Entrem em contato com eles aí, que os caras são fera. Olha, vai ficar muito linda essas fotos, hein? Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o joinha. Se inscreve lá no canal pra ficar ligado de tudo. Pessoal, eu sou o Bruno Bar, vou ficando por aqui. Valeu!